Eu lhe para a mamãe, é difícil né, eu disse que é difícil, eu disse que a saudade é muito forte, ontem eu vi muitos vídeos de minha mãe, relembrei, nossa parceria, como nós éramos tão ligadas né, amigas mesmo, companheiras, aí me deu essa saudade imensa, acho que está chegando o aniversário né, queria muito que ela estivesse aqui comigo, eu sei que ela está de uma outra forma, eu sei que ela está, mas tem dias que é mais difícil, tem dias que você queria ouvir a voz da pessoa, você queria ver o sorriso, eu sinto muita saudade do sorriso da minha mãe, a energia de alegria que ela tinha, ela chegava e iluminava todo o ambiente, se alguém tivesse triste, às vezes a gente estava, porque é normal ficar triste, faz parte da vida, não tem como você negar, isso faz parte da vida, e chorar também faz parte, a espria meruana é assim mesmo, quando a gente chora, lava a alma, lava, 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 tira essa tristeza, mas eu sinto falta da sua alegria minha mãe, quando o seu chegado, aquele sorriso, as nossas brincadeiras, ela tinha alma de criança né mamãe, se ela tinha realmente essa inocência da criança, isso é tão lindo, é tão lindo a gente alimentar a criança que tem dentro da gente, porque é o que tem de mais puro, a criança abre os olhos para a vida e ela não julga nada, ela não tem preconceito, ela não tem medo, ela é livre, ela é lúdica, ela é leve, ela é pura. E a senhora era assim, minha mãe, tinha essa pureza dos anjos, a pureza das crianças, eu estou com muita saudade hoje, mas a senhora está aqui comigo, eu sei, eu sei. Receba meu beijo e minha saudade, eu te amo.